Olá Flamon, Silvio Silvia de Notícias do Esporte, primeiramente quero aí parabenizar os trabalhos realizados aí junto à Índia, principalmente nesse jogo complicado que foi contra o São Paulo e principalmente a área defensiva se comportou muito bem e conseguiu aí trazer um ponto para a Limeira. Bom, a minha pergunta é a seguinte, esse jogo contra a Ferroviária, a equipe deve se comportar principalmente defensiva da mesma forma e essa que precisa ser possível vitória aí será de um jogo chave para a Inter escapar o rebaixamento e seguir rumo aí a uma classificação? Um abraço, bom jogo e é isso aí, conte sempre com a Notícias do Esporte. Tranquilo, boa tarde Silvio. Então, falando ali do jogo de São Paulo, foi um jogo muito duro ali, a gente entrou com a proposta de contra-atacar o São Paulo e o Vinícius teve êxito ali naquela formação tática ali, então a gente vai com o sentido de jogo, acho, contra a Ferroviária, a gente está dentro de casa, a gente tem que impor o nosso ritmo e a gente tem que ir para cima porque o que nos interessa só é a vitória. Então, eu acho que a gente tem que ir para cima, tem que batalhar pelos três pontos. Boa tarde Rodolfo, é Geraldo Davi da Índia FM. Primeiramente quero parabenizar vocês pelo empate que teve lá dentro do Morumbi, pelo menos se fosse um ponto aqui para a cidade de Limeira. Rodolfo, gostaria de saber de você o que é preciso ser feito para que a nossa defesa não tome tanto sufoco como tem tomado. Não sei se é o meio de campo, se é segurar a bola no ataque, não sei se tem corrigido isso, se está corrigindo. E também quero desejar para vocês amanhã um bom jogo, boa sorte contra a Ferroviária. Boa tarde, Geraldo. Então, acho que é um todo, né? Acho que o grupo tem que melhorar, tem que trabalhar firme. O campeonato é curto, então não tem tempo de ficar lamentando, não tem tempo de ficar questionando ou aquilo ou aquele. Então, é trabalhar firme agora contra a Ferroviária e para a gente conquistar esses três pontos vai ser muito importante para a gente. Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM de Americana. Olá Rodolfo, prazer em falar contigo. Gostaria que você falasse da atuação defensiva da equipe contra o São Paulo, né? A equipe se postou bem, sensualmente aguentou a pressão na segunda etapa e conseguiu sair sem tomar gols. Um empate fora de casa contra o São Paulo, sempre um resultado positivo. Queria você falar da atuação defensiva da equipe. Boa tarde. Então, a rapaziada do ataque ali sacrificou um pouco esse jogo. A gente sabia da importância desse um ponto contra o São Paulo, desse empate ou de mais dois pontos, se a gente saísse com a vitória. Então, eu vou ressaltar a rapaziada do ataque ali, que nos ajudou bastante ali, que baixou as linhas ali. Sacrificou um pouco o nosso jogo, que é de jogar com a bola, de propor, de estar com a bola. Então, eu tenho que agradecer a rapaziada do ataque ali, que nos ajudou bastante. Olá, Filemão. É Marcelo Pilon, do site memoriadainter.com.br, Rádio Mix e Rápido No Ar. Filemão, hoje eu quero trazer para você uma pergunta que vem especificamente de São Carlos. Afinal, poucos conhecem da sua história e você está usando hoje na Internacional a mesma camisa que um dos seus, talvez, primeiros professores, que foi o Edivaldo Garbuio, que foi campeão com a Internacional aqui em 88, campeão brasileiro em 88. Filiamão, gostaria que você falasse desse seu período de São Carlos, a importância do Edivaldo para a sua vida. E veio uma pergunta de lá, Filiamão. Qual foi a importância de uma pulseira preta na sua vida? Um grande abraço para você. Boa tarde, então, cara. Se tratando do Edivaldo Garbuio, mais conhecido como Vardão, esse cara para mim, assim, foi um pai para mim, na bola, aonde que eu saio da minha cidade, de 12 mil habitantes, 13 mil habitantes ali, de Luiz Antônio, e ele vai ali e me coloca para jogar no Sub-17 de São Carlos, aí é onde começam a acontecer as coisas para mim, que eu começo a ter noção do que é um clube de futebol, uma formação, uma base. Então, eu sou muito grato ao Edivaldo, muito obrigado por tudo e estou sempre falando com ele, eu tenho amizade com ele, desde essa época aí, e se tratando da pulseira, o Vardão me deu uma pulseira, porque era um pouco meio bagunceiro, né, na base, fazia umas artes lá, ele sabe, e ele falou que me dava uma pulseirinha, aquela pulseirinha preta do Equilíbrio. E aí ficou a resenha, depois ele me deu a pulseira, eu melhorei um pouquinho, mas não por causa da pulseira, mas pelo puxão de orelha. Mas é isso aí, essa é a resenha do Vardão, e tamo junto, obrigado por tudo, hein, Vardão!